Música Fala galerinha do canal, como vocês estão? Hoje eu vim conhecer uma praia maneira aqui, cara, na Ilha dos Martins Praia do Leste, galera Primeira vez nessa praia E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí Desse paraíso topzera aqui da Costa Verde, beleza? Então, fiquem comigo, não saia daí Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galerinha do canal, como vocês estão? Hoje eu vim conhecer uma praia maneira aqui, cara, na Ilha dos Martins, Praia do Leste, galera. Primeira vez nessa praia e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aí desse paraíso topzeiro aqui da Costa Verde, beleza? então fica comigo, não sai daí e vamos embora escolher olha esse paraíso, galera topzera praiazinha praticamente deserta essa é a ilha dos Martins praia do leste algumas casas aqui, ó na praia aí, galera tem uma entradinha aqui, ó uma vila de casas olha que topzera, galera esse pirra bacana aí, ó olha o pirra, galera o dia tá bonito demais, galera olha esse solzão repletindo na água espetacular, galera tem uma ilha ali na frente que eu não lembro o nome dela passamos pertinho lá com o barco tem uma casa ali ruínas, né, de uma casa que tinha ali é isso aí, galera topzera mais uma ilhazinha aí explorando pra vocês é isso aí é isso aí Amém. 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 Tem muito potencial de construção aqui, cara. O muro caiu, ó. Tinha um muro de pedras, galera, ó. O tempo derrubou ele. Vai ver aqui, cara. O que tem aqui? Tapiseira, né, cara? Proibido entrar. Ih, tem uma plaquinha aqui, ó. Proibido entrar. Tem umas construções ali também, tudo desmoronado, cara. Propiedades particular, ó. Aí, galera. Se liga só. propriedade particular, tá vendo? Proibida a entrada Já vi que tem cachorro aqui também Olha isso, cara Bem bonito, né? Tem uma casinha ali É, cara, me parece que Isso é o quintal da casa, né? Uma propriedade onde tem um quintalzinho aqui E como tá proibido Entrar, não vamos entrar, galera Vamos respeitar, tá vendo? É, galera, balança aqui No alto E aqui tem mais um aviso Proibido, é propriedade particular Por favor não entra Isso tudo é propriedade particular, galera Galera, não vou até o final lá não Porque eu vi um cachorrão ali Ele avançou com o rapaz ali Vou só filmar um pouquinho pra cá Ver se tem algum restaurante Fizendo uma água viva, cara Olha isso, tadinha Eu matei água viva Eita Toma cuidado aqui Que eu pisei numa água viva, galera Olha essa água cristalina Olha aqui Aqui, cara Pra ver o fundo tranquilamente Olha o que Caraca, muito top Aqui, galera Tem mais uma casa aqui Não, não, né? Quares Casas frente ao mar E dá pra dar uma volta ali Galera Dá pra subir ali Que bonito, meu irmão Casinha amarela aqui Bem bacaninha Mais casinhas Tem uns chalés Chalés aqui Tem uns caiaques ali também Casinha, tapizeira Pede pra praia Muito legal, meu irmão Tem uns caiaques aqui Não sei se eles alugam Olha, tem uma plaquinha ali Deve ser Deve ser restaurante Se tá vendendo peixe Alguma coisa Vamos chegar lá Olha o chalésinho Que bonito, galera Um Dois chalés Não tem placa Não sei se eles alugam Com a temporada Olha o plaquinha ali De aluga São os caiaques, ó Parecido com o meu Será que é da caiaque? Parece que sim, hein? Temos cerveja Peixe, refri Água Cigarro Aqui é o cantinho, galera Cantinho da praia Fala, galerinha Estamos aqui na Praia do Leste Na Ilha de Martins Vou fazer agora Uma caminhada aqui Uma trilha pra Praia do Funil Então Fica com o vídeo aí Vambora Só Bora, meu irmão Aí, galera Estamos caminhando aqui No finalzinho da Praia do Leste Tem essa trilha aqui, galera Esse caminho que sobe ali Nunca foi a primeira vez Vamos ver que melda vai dar Vamos subir aqui agora E vamos ver onde vai dar essa trilha aí, galera Aqui é bem bonito Muitas casas diferentes pra praia Tem uma igreja aqui, galera Templo da Graça Caraca, tem até igreja aqui, galera Só bora Vamos ver onde vai dar essa trilha aqui, galera Aí, galera Só subir aqui E vamos embora Tem uma caminhada bonitinha aqui, galera Olha essa imagem, meu irmão Topzeira, né, meu irmão Isso aqui é Itaguaí, galera Nem Mangaratiba é Antes de Mangaratiba E Itaguaí Também tem muitas praias maneiras, meu irmão Vamos fazer esse caminhozinho, ó Porra, top, hein Que imagem, moleque Lá no final vocês veem o porto de Itaguaí Aqui na frente tá o meu Meu cunhado e minha sobrinha Mano Marques Ô, caiqueiro Caiqueiro que perde a carteira na água Quem não assistiu o vídeo Já assiste aí, ó É, meu irmão O cara queria dar o golpe lá Não pagar a cerveja Olha que lugar bonito, meu irmão Muito top, galera, ó Caraca Aquela ilhota lá no final Lá no final tem o porto também De Itaguaí Muito legal, né, cara Aqui Natureza top, meu irmão Fala sério, é prazinha Particular aqui, galera Aqui Vamos explorar Vamos explorar a ilha de Martins E ver como é que esse lugar é tão lindo, galera Agora eu não sei se vai dar Pra gente fazer a trilha pra lá, meu irmão Olha só Jardizinho aqui, maneiro Papizeira Então, galera Aqui é muito bonito o local Mas não é por aqui, galera A trilha Vamos voltar ali Pro meio da praia ali Que a trilha Pra ir pra praia do Funil Nós passamos, galera Ali onde tem uma árvore ali, ó Onde tem aquela árvore ali Que é a trilha, galera A gente veio pra cá Pra conhecer É muito bonito Mas a trilha pra praia do Funil É um pouquinho antes Beleza? Então estamos retornando aqui Pra praia do Leste E vamos fazer a trilha ali, galera Mas galera Vamos entrar aqui, ó Vamos conhecer A trilha da praia do Funil Aqui, galera Tem uma chicaidinha aqui Sobe Vamos ver onde vai dar, galera Aqui tem a plaquinha de aluga Tá todo mundo preocupado Se é aqui ou não é Será que é aqui mesmo? Acho que não é aqui não Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá Vamos que vamos Ó, rapaz Ah, moleque Chegamos Pertinho, mano Galera A trilhazinha pra praia do Funil Olha que topzeira Que lugar bonito, meu irmão Olha isso, galera É um desenho de um funil Por isso que não é praia do Funil, meu irmão Olha que topzeira E aqui também tem como fazer a trilha pra praia do Sul também, galera A gente já foi lá várias vezes Mostrar pra vocês aqui a praia do Funil, galera Topzeira, né Nessa praiazinha Praiazinha pequenininha, mas muito bacana, galera Olha esse lugar, meu irmão Só bora Topzeira Então, galera Olha só Praia do Funil Essa topzeira que vocês estão vendo aí, galera Pra esquerda aqui, galera Tem a praia do Sul Daí a gente veio daqui de trás Da praia do Leste Vamos caminhando aqui Fazendo a trilha Muito legal, meu irmão Tem esse pirazinho ali também, ó Bacana ali, ó Pirazinho ali no canto Será que pode entrar ali? Não sei se é área particular Galera, olha só Muito maneiro, ó Tem esse lugar aqui, ó Que tá escrito que é área particular Deixa eu ver se eu encontro alguém pra De autorização Cara, muito bonito, meu irmão Ó Caramba, aqui tá tudo estragado, ó O chão aqui tá tudo estragado, galera, ó Pena, mas é muito bonito, cara, ó Aqui tem a telhazinha Churrasqueira ali Será que isso aqui é um restaurante? Quem souber Deixa aqui nos comentários aí, galera Se aqui era um restaurante Se aqui era uma casa Era o quê? Tá largado, ó Tá vendo? Tá largado, é Tá O tempo, ó Vamos filmar aqui, galera Tem uma casinha aqui, ó Muito maneiro, cara Olha só A natureza é topzera, né? Do lado de lá Lala esquerda Tem um monte de casa Casa beira-mar Cara, que lugar, meu irmão Aqui tem uma trilhazinha que a gente caminha É maneiraço, moleque Desenha pedra aqui Vambora Tô descalço Caraca, meu irmão Passa Essa vegetação ativa Tá aí, galerinha Tô com a minha esposa aqui A senhora J4Pai Manda um oi pra galera, amor Oi Tamo caminhando aqui no Pia Tá? E vamos filmar um pouquinho pra vocês aqui Esse paraísaço, meu irmão Essa praia aqui é muito topzera A gente tá numa ilha, na verdade A Ilha dos Martins Onde tem três praias, galera Praia do Sul Praia do Leste E a Praia do Funil A gente desembarcou na Praia do Leste E tamo agora na Praia do Funil A gente veio caminhando até a Praia do Funil Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse paraíso Olha, galera Muito topzera Um monte de casa de frente pra praia Sensacional, meu irmão Aqui no finalzinho, ó Vocês tão assistindo aí, ó Praia do Funil Praia do Sul fica à esquerda ali, ó Aqui na frente, logo à esquerda É a Praia do Sul Já filmei com o drone também, galera Olha isso, meu irmão Tão vendo esse pierrezinho aqui de madeira? Top, né? Aqui a gente vai até o finalzinho dele ali E a gente tem acesso a essa vista maneiríssima Aqui na Ilha dos Martins, galera Olha só, sem mais É o netop Moleque, se você caiu aqui no vídeo de paraquedas Se você veio remando Se o YouTube te indicou esse vídeo Já se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa seu like Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo E se quiser fazer alguma pergunta Saber como é que chega aqui Conhecer um pouquinho mais da Costa Verde Do Rio de Janeiro É só deixar um comentário no canal, galera Um pierrezinho aqui, ó Que é novo Olha o barquinho, táxi-bolte passando Isso aí, galera Tem uma escadinha aqui Muito legal, né? Em frente aqui, galera Vocês estão vendo a Ilha de Itacurusá Aqui, galera Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó É a Ilha de Itacurusá Tá vendo? Pra cá a gente tem outras ilhas pequenas E essa ilha gigante aí Com o vídeo aí, cara É a Ilha Martins Ilha dos Martins Beleza? Lugar fantástico Incrível, meu irmão Venham conhecer Vale super a pena Super indico, galera Esse pierre maneiraço A gente tem essa visão Top das galáxias Mais um táxi-bolte chegando Um barquinho chegando Tem um caiaqueiro aqui Um amigo caiaqueiro aqui, ó Pescando E pra cá, galera Aqui, ó Aqui, ó A esquerda É a Praia do Sul A Ilha dos Martins Isso tudo aí é a Ilha dos Martins, galera Um top Isso aí, galera Olha aqui Lugar maneiro, meu irmão Topzera Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aquela propriedade grande Que a gente viu De lá pra cá, entendeu? Caraca De uma praia a outra, né? É, galera A gente tá aqui, ó Acabamos de pegar a informação aqui, galera Isso aqui é uma propriedade particular Tá? Que É, vão fazer loteamento Já tá loteado, galera Vocês tão vendo essas madeirinhas aqui, ó Já tem lote já E vão ser vendidos, galera Então quem tiver bala na agulha Já pode comprar um lotezinho aqui Em frente à praia É, na Ilha dos Martins, galera Um lugar muito bonito Topzera, meu irmão Aqui é a Praia do Leste Que a gente tá voltando agora Obrigado por assistirem E até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.